Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, para a gente tomar mais um café com teologia. Aqui nesse canal você já sabe que nós temos dois grandes compromissos. O primeiro compromisso é com a profundidade teológica, uma leitura teológica não confessional, acadêmica, que possa dar a você subsídios para pensar as questões relacionadas à teologia. E o segundo ponto é de passar esse conhecimento com profundidade, com critério acadêmico, de maneira acessível, para que não apenas estudantes de teologia possam compreender o que nós estamos falando, mas outras pessoas interessadas também no tema, independente do seu grau de instrução, possam ler, compreender e conhecer mais a teologia não confessional. É uma teologia dialogal, que promove respeito e uma espiritualidade sadia. E se você acha que esses compromissos são importantes, não deixe de apoiar o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo e também de enviar suas contribuições, seja pela chave Pix ou tornando-se membro do canal ou lá na plataforma Apoia-se. Inclusive, vem aí um curso gratuito sobre Pentateuco, que os amigos e amigas que compõem o nosso canal ofertaram para torná-lo viável e será oferecido abertamente e gratuitamente para todo mundo que quiser chegar e assistir com a gente. E também tem um outro detalhe importantíssimo para que você aprenda teologia com qualidade. Claro, através da leitura, o que se aplica para todas as áreas do conhecimento. E no caso da teologia, você deve ler e ler bons livros. Como é que eu sei que um livro é bom? Então, você sabe que um livro é bom pelo tema, pela editora e pelo respeito que essa editora tem e também pela grandeza do autor. Não só autor famoso, não, porque tem autor famoso que não acrescenta tanto assim e autor desconhecido que tem uma formação muito sólida, muito séria e que pesquisa com profundidade o tema que apresenta. Então, a formação é fundamental para isso. E nesse vídeo eu quero lhe apresentar cinco livros de eclesiologia. É a sub-área da teologia sistemática que reflete sobre a igreja. Igreja no sentido maior do termo, não apenas no sentido denominacional. E esse é um assunto bem difícil da gente falar sobre livros, da gente montar aqui um roteiro de estudo, porque, geralmente, quem escreve sobre eclesiologia são pessoas muito ligadas à igreja da qual eles fazem parte. É até natural que assim o seja. E eles correm um risco muito grande, que na maioria das vezes é o que acontece, de produzirem um texto chapa branca, um texto muito efusivo na defesa da sua própria igreja, da sua própria tradição, uma visão meio deslumbrada, como a igreja sendo algo perfeito, brilhante, fora dela, não há vida, não há salvação. E, claro, é preciso estudar a teologia com moderação. Mas nós vamos apresentar para você uma lista de teólogos que tratam esse assunto de modo diferente, de abordagem mais conservadora, mais crítica, mais diversificada, porque nós temos aqui autores de diversas correntes teológicas. E fique até o final, porque os dois últimos livros são daqueles bombásticos mesmo, e também eu tenho uma dica final imperdível para você conhecer demais sobre eclesiologia e sobre os outros temas da teologia sistemática. O primeiro livro que eu quero indicar para você é essa obra aqui, Introdução à Eclesiologia, do Salvador Pied Nino. É uma obra bem legal, viu? Não é uma obra tão grande assim. Essa coleção, Introdução à Teologia, da editora Loyola, é uma coleção muito legal, com volumes muito bons. A Introdução à Cristologia, do Jacques de Puy, é brilhante também. E outras temáticas, eu tenho alguns desses volumes aqui. E esse livro eu conheci quando eu estudava para entrar no mestrado de teologia, porque fez parte da referência bibliográfica. Introdução à Eclesiologia, do Salvador Pied Nino. Ele é um teólogo católico, apresenta elementos que são importantes para a eclesiologia católica, mas mesmo você que não é católico também vai aprender bastante sobre eclesiologia, porque tem elementos que são fundamentais para se pensar a igreja no sentido maior, no sentido mais pleno que esse termo pode nos apresentar. Então essa aqui é a primeira dica para você conhecer mais sobre eclesiologia. O segundo livro, você já vai saber, que é de um teólogo e de uma abordagem conservadora, que é Compreender a Igreja Hoje, vocação para a comunhão, da editora Vozes, do Joseph Ratzinger, que você conhece mais como Papa Bento XVI. Um grande teólogo, maior nome da teologia católica do final do século XX, início do século XXI. E esse é um pequeno livro em que ele reflete sobre a estruturação da igreja como tal, da igreja católica, é claro, como ele foi um cardeal, um papa, mas uma abordagem muito interessante e uma dica, quem quer fazer mestrado na PUC, nos últimos anos esse livro fazia parte da referência bibliográfica, e aliás, aqui embaixo tem um curso imperdível de preparatório para o mestrado na PUC. Você que quer entrar não vai perder essa, né? E esse livro também é bem legal, vale a pena. Terceira obra de um eclesiólogo contemporâneo, muito interessante, que é o Bruno Forte, um livrinho de menos de 100 páginas, que é A Igreja Icone da Trindade. É uma percepção tanto quanto ufanista da igreja, mas é um teólogo muito sério, com uma abordagem muito interessante. Claro, você certamente vai ter dificuldades de compreender alguns termos, se você não é católico, né? Mas faz parte do processo de aprendizagem, e vale a pena você conhecer o livrinho, livrinho no tamanho, mas um conteúdo e um teólogo muito importante, A Igreja Icone da Trindade, do Bruno Forte. Não quer dizer que ele considere a igreja como uma pessoa divina, claro que não, mas como alguém que simboliza a relação comunitária da trindade. Menos, bem menos, mas é uma abordagem que vale a pena você conhecer, como também esse autor, esse teólogo, você deve conhecer, porque vale a pena demais. Se você estiver gostando desse vídeo, se você ainda não conhecia essas obras, comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse conteúdo e também de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Eu ia dar uma dica imperdível no final, mas vou dar agora, embora fique até o final, porque os outros livros são grandiosos, hein? Eu tenho um curso completíssimo de teologia sistemática. Você adquire no link que está aparecendo aqui embaixo, tem um tempo bem folgado para fazer o uso dele. Todas as áreas da teologia sistemática com várias aulas, são mais de 70 aulas com apostilas também e certificado de conclusão. Clica ali, dá uma olhadinha no valor, dá uma olhadinha também nas formas de pagamento, faça esse investimento em você que você vai gostar demais. O outro livro é Igreja, Carisma e Poder, numa abordagem bem mais crítica, bem mais investigativa do Leonardo Boff, nesse livro que é histórico, porque culminou no seu processo junto ao Vaticano, acusado por uso de argumentos protestantes, olha que interessante, e ele acabou sendo silenciado depois desse livro e acabou depois se retirando da hierarquia da Igreja. A editora Voz lançou uma versão comemorativa dos 40 anos desse texto, mas é uma abordagem corajosa, provocativa, e profunda também da reflexão que ele faz da Igreja, relacionando essas duas realidades, o carisma e o poder, e a problemática quando o poder sobressai ao carisma. Vale a pena você conhecer o livro de Leonardo Boff, esse texto histórico sobre eclesiologia contemporânea. E, claro, o quinto livro é do maior teólogo vivo, do grande nome da teologia atual, que é Jürgen Moltmann e o livro Igreja no Poder do Espírito. Essa é uma obra grande em todos os sentidos, e é uma obra de referência de pneumatologia, de eclesiologia, é um teólogo reformado, e esse texto é fundamental para se pensar na relação da Igreja, na sua realidade, na sua reflexividade, e você deve conhecer a Igreja no poder do Espírito, e conhecer por um protestante também, já que os outros autores são católicos, mas conhecer uma abordagem protestante sobre a ideologia, o pensamento, a construção, os elementos básicos da formação da Igreja, enquanto tal, vale a pena demais, e, se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, e venha participar também dos nossos cursos aqui no Clube de Membros, ou na plataforma Apoia-se, os links estão aqui embaixo, na descrição, e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.